e aí galera beleza vamos para mais um cf aqui e hoje o cf é contra espáticos clã top galera clã top 10 e vamos jogar um cf que maroto contra eles vamos jogar aqui na manhã vem cá vem cá tá procurando aí tá aí meu deus pera aí tô travando nas só travando muito cai velho pode vai 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 eu tô travando vai vai calma eu vou esperar calma travando muito aí eu morri eu não sei nem pra quem morri nem pra quem tô travando legal eu tô travando aí tô travando outra bosta velho nossa equipe foi eliminada vamos pescar eles vão pescar eles vão até eu parar de travar aqui deixa eu ver fica abaixo fica abaixo do chá 12 início da rodada acho que o meu melhorou parou de travar a bomba de um bom dia eu tô bom e onde não vi esse cara aqui é e aí o que é Ah, velho, o cara veio de onde, mano? Ah, velho, tomei travado aqui. Ajuda o Rektube. Partindo pra cima. Tá cortando tua voz, cara. Sacanagem. Foi mal, cara. Eu tava em cima. Se for ruxar, aviso. Eu tô com a batata. O Giro tá chato. Cobertura aí, botanada. Cobertura pra botar. Tá brincando aqui, mano. Boa batata. Salve, hein. Tô ligado. Da vida aqui, wow. Aqui em cima. Valeu. Pensei que eu fosse morrer. Valeu. Vai no azul, vai no azul. Nossa, que cagoso. Bota a cara, mano. É ele. Não, não, não. Não, não, não. Pode dar res, wow, se quiser. Não, não. Não, não. 重. Não, não, não. Vídeo ali. Tem ftego-a do idle私 then. curta com a sua boa bola. No mesmo tempo, não, não. H gamma. Porque uso eu nesse ali. Não tem lá, vem isso aí. Francesc Pré tv hack 2015, Não é a mitra. Tem了as. Tem, não élude fluff, cara. sinistro meu tá meio travado a velha que mentira velho arma não tem recuo não tem aí tem aí fuzileiro engenheiro falei demorou e aí com o local de instalação dos inimigos Tô com raiva aí, ah velho Início da rodada, bomba adquirida Puxa Puxa Ah, Clay mole Puxa 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 Ah velho, tem aqui em cima Do altar aqui, olha, não dá cara aqui Não vem o ITZ Esmolca, esmolca, esmolca Engenheiro subiu, Engenheiro subiu Engenheiro subiu Não vai, não vai Boa, volta, volta, volta. Aí, moleque doido. Engenho, ó o médico. Dá res. Ah, velho. Tem um outro macho. Vai pra cima. Ela usava comer sempre. Ó o médico do Bodó. Só tem erro. Aí, Lucas. Atei. Equipe inimiga eliminada. Estão cumpridas. Pô, elas estão usando essa arma aqui. Que drag gosta, velho. Cês barracias. Início da rodada. Muito bem. É dois, 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 é dois. Pô, cara. Este inimigo, velho. É, varada. Os caras... Os caras estão aqui, caralho. Porra, vi em costa dos caras, velho. Eu não levei, velho. Eu não levei, velho. Eu não levei para levar tudo. Os caras moram quebrados. O cara matou de trás da fumaça, velho. Cara, eu vim em costa, dava pra levar tudo. Eu vacilei, velho. Caralho, sinistro. Dobodó, Dobodó, Dobodó. Caralho. Uh, peguei isso. Foi muito skill. O inimigo eliminou nossa equipe. Chulia Poroca, por uma torre de três fumasco. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Uh, fiz um triple. Feira, tudo feira. Boa, tem mais um engenheiro. Feira, 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 feira. A bomba está. Obrigada. Caralho, fiz um triple bonito, viu? Um triple sinistro. Isso vai ser o começo do vídeo. Cara, eu tenho um bocado pra postar, velho. Ainda não postei, porque... Passou um. Olha minhas costas, alguém. Olha minhas costas. Please, please. Espera aí, espera aí. Está tudo correndo por lixão. Colocaram a Cleia aqui do lado. Vem todas por bomba e pô. Parando, parando. Parando, camarote. É, camarote. É, camarote. Caralho, camarote. Caralho, camarote. Caralho, camarote. Tá, ediyorum. Parando aqui, me acima. Está tudo listão. Está vindo pera. Estou vindo pera, estou vindo pera. Estou vindo pera, costa. Vamos pegar costa. Para pela costa. Ah, que merda, velho. Puxa o delivery. Borro. Loco. Não. R Seite. Caralho. a velha que mentira velho você tem três tiros no cara no mato cara me deu um tiro de longe e também receitas é o que eu não tava no meu corpo foi mal desculpa tivesse no meu corpo você não tinha morrer tão muito meados se mata na granada para andar aqui pra ele não é azul tio pila matar na granada tá difícil eles se matar ó eles vai ter que encurtar eles né sei que dizer tem uma coisa no meio do bom buraco braco aqui a bomba está no buraco do rato deite 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 de com aspas vai subirto vai mais para frente um pouquinho vai lá ver o bom vai ver sua arma vai ver sua arma aí vai ver o bom vai ver o bom aí feira feira feirinha dobodol pode comprar um quarto de ferro para faltar dois vai pelo dobro dobro na faquinha na faquinha não mata logo mata logo mata logo deixa matar ele que você defusou para ele ficar como trouxa mano ele ia ficar como trouxa tá no meu céu descendo os locais de instalação da comunidade início da rodada olha minhas costas 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 olha a a a a a velho não era para subir velho vai dar res vai dar res alguém tem bomba granada tem três janelão três janelão e não só não só não só não só boa boa sobe 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 rápido não sobe não sobe não sobe a vez demora muito velho Uau! Vai dar res, vai dar res de anelão. Deu res de anelão. Uau, tá mais lagado que minha avó. Resta, resta, resta. Tá, deve estar com o que eu esqueci. Resta aqui! Corta, corta, corta! Uau, acho que nem ele tá vendo onde que ele tá. Descemos o local de instalação da bola. Ele vai escorregando, tá com o tempo que eu fiz. Ele tá com o carro na frente. Cuidado, ó. Levei três. É um de novo. Granada! Granada! Não vai de anelão. Não vai de anelão. Não vai de anelão. Não vai de anelão. Só vai ficar aqui esperando. Oh! Vai de anelão! De anelão. Lançando granada! Não vai de anelão! Ah! Lançando granada! toda vez eu subo velho quando encosto na porra eu pego e sumo caralho tenta restar velho tenta me restar tenta me restar ó tenta restar outro tenta restar mais um Boa Gigi tem um aqui no meu corpo Eles vão ter que subir Boa O médico vai ressar Parou Morri duas vezes de vacilo Vou segurar minha granada Vai dar reis 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 em médico Deu reis no médico Da reis no médico Da reis no médico Da reis no médico Vem reis no médico Reis no médico Porra Boa Equipe inimigo eliminar Eu acho que vai dar reis no médico Tá louco E aí galera Gameplay Cf gravado Vai ser postado Como todos os outros Cf Clã top Spartacus E é isso aí Valeu E até a próxima